Existe uma palavra na Bíblia, que é um som que ecoa na eternidade por mim e por você. Porque, nome sobre todo nome, sim, e quando o nome sobre todo nome estava na cruz, ele tocou o sofá através de suas palavras. E a primeira coisa que ele fala é, Pai, os perdoe, pois não sabem o que fazem. Tequia. E ali, o nome sobre todo nome. Continuou falando e disse, Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Chevarim. E muitos olhavam para ele e diziam, Tu não és o rei dos reis? O rei de Israel. E ele não parou de ecoar o som celestial. E ele disse, Mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí sua mãe. Terua. Ah, meus irmãos, esse som continua ecoando até hoje. Hoje, é o sofá que está vibrando no reino celestial. E ele não parou, não parou de emitir o som. E ele disse, pela quarta vez. Pai. Pai. Em suas mãos, entrego o meu espírito. Tequia, Gadol. Tequia, Gadol. Esse nome sobre todo nome. É Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Ami, ami, ami Ami, ami Jesus 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 Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Jesus 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 We'll come, never in more We'll come back, never in here We'll come, never in more We'll come back, Jesus 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 Jesus